Eu gostei da briga que você teve com o Rafinha, foi muito bom. O Rafinha falou do o que? Pra jogar, pra jogar, como é que era? Pra jogar só no televisão. Mas isso daí foi arrumado. A gente foi arranjando. Eu imaginei, olha aqui, eu imaginei, viu? Eu tava assistindo. Foi arranjado. Eu fiquei na dúvida, será que isso é uma ação? Eu fiquei na dúvida. A entrevista inteira é verídica, até o ponto que eu falo do ROG Phone. Que aí era a ação. Porque aí a gente bolou uma ação que era o seguinte. Cara, vamos criar aí uma retórica, um dilema. Do tipo, meu, você é o cara que não é um jogador de smartphone, de mobile, como a gente fala. Então você vai pegar e me zoar no meu programa, pra dar vericidade, entendeu? E eu vou pegar e vou falar, mano, você tá louco, vou te xingar. Você vai me tirar, você vai fazer piada, você vai zoar. Porque o Rafinha Bastos, ele é um cara que ele tá estigmatizado no Brasil. E é difícil as marcas investirem nele. Sim. Por causa de todo o histórico de tudo que aconteceu com ele. Sim. Se é certo, se é errado, não cabe a mim julgar. Mas tudo que aconteceu com ele é foda. E ele tem um lance que é o seguinte. Pra você fazer uma ação com ele, não adianta você pegar, dar um produto pra ele e falar, Rafinha, tá aqui, ó. Toma grana, fala bem do produto. O público que segue ele não vai engolir isso. Precisa gerar uma polêmica, alguma coisa. O público que segue ele vai achar isso um lixo. Porque não é o perfil que ele imprimiu também na internet. O público que segue ele gosta de ver ele se fudendo. Ele mesmo fala isso pra mim. Marcel, a galera que me segue gosta de me ver eu me fudendo. Ver eu me fudendo. Ele falou, ele falou, acho que na entrevista. Falou, falou. E assim, se você vai criar alguma coisa com ele, tem que ser uma coisa particular no universo dele, que conversa com o público dele. Então a gente criou essa história do tipo, você vai meio que tretar comigo dessa história, você tem uma visão ou tem outra. E a gente vai levar isso pra mais histórias ao longo da semana, que é o lançamento do produto. E depois, no dia seguinte do lançamento, vem o último stories que você é pego jogando pela sua esposa no ROG Phone e você é admitindo, puta que pariu, tava certo, tá legal pra caralho jogar no smartphone. Olha aí. Entendeu? E aí ele se fode. Então ele sustenta a posição e ele se fode. É, porque ele... É, exatamente. É. Pra você fazer uma ação com um cara que nem ele, você tem que entrar na vibe do público dele, porque senão o público dele rejeita. E aí por que você vai fazer ação com o cara? Sim. Então você tem que entrar na vibe do público dele, é muito específico. Então ele não tem nada a ver com a campanha do telefone. É uma ação com ele. Pro público dele. Entendeu? E aí é óbvio que isso acaba extrapolando. É óbvio que isso acaba indo longe por causa da natureza da internet. A galera quer ver treta. Quer ver um cara falando é assim e outro falando não é assim nem fudendo. É. Né? Então a gente tirou proveito disso. Entendendo muito bem como tudo funciona. Deu? Porra, se você tá falando aqui é porque deu. Olha aí, tá vendo? Olha aí. Pois é. Se te marcou é porque deu. Sim. Sim. O negócio marca. Se tivesse feito de outra forma, não teria marcado. Pois é. Então essa sacada é importante. Essa coisa que você tira proveito. Você pode falar isso? Do quê? Publicamente? Pode contar essa história? Já contei? Tá bom. Não, mas poderia assim? Não, pode. Pode. Porque a gente já tinha feito uma outra ação dessa com ele no ROG Phone 2. Quando a gente lançou no Brasil. Que... A história é longa. Lembra que eu falei do Zenfone 3 que tinha a caixa? Ah. No Zenfone 3 a gente tinha cotado fazer a ação com o Rafinha e com o Whindersson Nunes. E os dois estavam muito caros na época. Imagina. Tava no CQC. Tava muito caro. Principalmente o Whindersson. Nossa, bem que na época até que ele... Não, o Whindersson já tava despontando já gigante. E aí não deu... Não tive a um budget pra ir além. E fazer com ele e com o Whindersson. Aí como tinha muito famoso fazendo. Aí apareceu o Whindersson com um pedaço de papel. Eu quero o meu Zenfone. Fazendo assim. Boomerang. Ah. E aí o Rafinha acho que viu do Whindersson. E esse monte de gente fazendo. E ele pegou e escreveu o Zenfone 3 num pedaço de papel. E colocou a mão assim por trás. Então ele fez o Boomerang assim. Então papel, o Zenfone 3 revolava ele assim. Aí eu falei, puta, que do caralho. A gente quebrou, furou a bolha. A gente chegou em muito mais gente. Os próprios famosos que a gente tinha cotado pra fazer ação. Que não deu porque estavam caros. Fizeram a ação de outro jeito muito inusitado. Isso ajudou a promover a marca também. Sim. Então eu falei, porra, no futuro por que a gente não faz alguma coisa com esses caras? Mas, meu, se for caro assim não rola. E ao longo do tempo, esses valores foram mudando. As situações foram mudando. E eu me lembro que no ROG Phone 2 e no Zenfone 6, na época tinha o Ilha de Barbados. E a gente tava fazendo ação com o Caio Moura e com o PC Siqueira na época. Ele não sabia das merda do PC ainda. É. Outros tempos. É. E aí ele tava lá e os caras falaram assim, ó. A gente vai ter que gravar aqui uma ação pra Asus. E a gente já grava o Ilha de Barbados. Ele ficou puto. Hum. E aí os caras ficaram dentro da sala. Ele saiu e ele fez um stories falando. Olha, vou falar um negócio pra você. Essa Asus vai tomar no cu, hein. Isso foi real. Isso foi real. Sem ganhar. Ele fez a propaganda sem ganhar. Aí ele falou, essa Asus vai tomar no cu. Tá fazendo ali ação com os meus parça. Eu queria gravar o negócio num posto porque eles tão fazendo ação e não faz ação comigo. Vai tomar no cu, Asus. Ele fez assim. Mano, um amigo meu, o Chip, pegou e falou, você viu isso? Eu falei, puta, que oportunidade do caralho. Entrei na hora no Instagram e mandei mensagem pra ele. Ô, topa fazer uma ação? Olha aí. E ele respondeu. Ele falou, porra, topo. Ele acho que tinha essa visão, né? Vamos falar a verdade. Esse vai tomar no cu dele e já foi com essa visão. É, mais ou menos, cara. Geralmente as empresas levam isso do tipo, ó, o cara xingando, falando mal, difamando, sabe? Não entende. É, não entende o valor disso, né? E aí, tipo, eu falei, vamos fazer uma ação. E aí, a ação qual era? Eu chamei, a gente bolou isso. Foi quando a gente começou a ter essas conversas, eu e ele. E a gente bolou esse lance do tipo, mano, a galera adora ver eu me fudendo. Manda um e-mail pra mim, como se você já tivesse convidado e não tivesse visto o e-mail. E aí eu vou fazer, contar toda essa história. Falei, beleza. Aí depois você vai no evento e no evento eu vou te dar um ROG Phone 2, Rafinha. Vai ser assim. E aí eu vou mandar você enfiar o telefone no cu, que vai ser legal pra caralho. Aí ele, puta, puta ideia, vamos fazer isso. Porque o Cauê ia no evento e tudo mais. Aí foi ele, o Cauê ia no evento. E aí na hora que terminou o evento, ele vai no bastidor, lá no camarim. E aí ele filma, né? Ele entrando e tal no camarim e eu tô lá dentro. E aí ele chega, você que é o Marcel Campos? Você que mandou e-mail pra mim e tal, que ele já tinha feito já histórias e tudo mais. E aí eu falo, sou eu mesmo, cara. Pô, pô, que legal, cara. Pô, eu queria te dizer que você é uma pessoa legal, você fez ação comigo. Eu não queria que a Asus tomasse no cu, não é isso. Aí ele faz o meia-culpa. Combinado essa parada. E aí eu pego e falo, então tá bom, cara. Mas você merece. Tá aqui, ó, ROG Phone 2, ó. Aproveita agora. Eu quero ver você enfiar ele no cu. No stories dele, tá ligado? Olha. No stories dele. E quando ele foi pro evento, ele ficou zoando também. Ele ficou zoando tudo. Olha a Asus, vem aqui, de penetra. Olha lá o cara que tava apresentando, que era eu. Ele falou, olha o pancinha, que eu tava com a barriguinha. Olha o pancinha. Hoje eu tô gordaço. Eu tava só com a barriguinha. Ele falou, olha o pancinha. Isso era combinado dele ficar me zoando, de ficar zoando a parada toda, tá ligado? Olha aqui o teleprompter, o cara tá lendo, não sei o quê. Ele fez isso. Isso foi legal pra caralho. E no final eu pego e mostro o telefone que tem uma caixa grande pra caralho e falo, agora você enfia no cu. Isso pra... E ele com aquela cara desconcertado, né? E aí eu me lembro ele saindo do evento e falando, vocês verem, né? Eu falei mal da empresa. Falei mal do cara. E no final, olha aqui, tô saindo do evento com um telefone animal. Só tenho uma coisa pra falar pra vocês, galera. O crime compensa. Ele fechou assim, pô. Fantástico, tá ligado? O Tiago comentou aqui que ele foi tapeado. É, muita gente. Muita gente. Muita gente. Agora, uma coisa interessante, né? Olha que interessante. Porque vocês zoaram, um zoou com o outro e tal, mas... Ops, bati aqui. Vocês não zoaram com o produto, né? Entendeu? Isso que é interessante. Isso é falta de visão que algumas empresas têm. Vocês fizeram uma campanha, um zoando com o outro, fazendo o que foi, mas vocês não estão zoando com o produto em si, né? Era uma troca de farpas entre vocês, vamos dizer. Entre aspas, né? É, e quando chegou no ROG Phone 5, que o ROG Phone 3 a gente não... A gente trouxe pro Brasil, mas a gente não fabricou no Brasil. O ROG Phone 5 já era um plano maior de fabricar no Brasil. Então a gente voltou a fazer a ação. Aí eu entrei em contato com ele e falei, vamos fazer outra? Como que a gente bola isso, né? Como que a gente faz isso? Porque assim, uma galera já se ligou que essa parada foi arrumada. Tem que elevar a criatividade. A gente tem que fazer isso acontecer, bolar isso, mas o pessoal vai ter que ficar pelo menos na dúvida. Essa era o objetivo. E aí a gente fez isso. Eu chamei ele pra emissão e falei, eu tenho o meu canal, cara. Eu entrevisto o criador de conteúdo. Vem você no meu canal como convidado. A gente bate um papo. Logo no começo do papo a gente fala que aquela outra parada, aquela ação foi combinada pra já desmistificar da cabeça da galera. Aí isso vai dar veracidade pra tudo que aconteceu depois no programa. Ah. Entendeu? Essa foi a estratégia. E foi isso que a gente fez. Aí ele falou as coisas como que foi da boca dele, explicando tudo que eu tô te falando aqui. Ele falou, tá lá no programa lá do Emissão Anawã com o Rafinha Baços. E aí, tipo, a gente tocou o Emissão Anawã normal. Ele conta a vida dele, conta a criação de conteúdo, não sei o quê. E quando a gente chega na hora do produto que tava combinado, aquela parada toda acontece. Mas de uma maneira muito mais natural. Porque é uma coisa que, meu, as pessoas têm essa dicotomia. Ah, game é no videogame. Videogame é na TV. Game é no PC. PC é monitor grande. Jogar numa telinha pequena. Pra maioria das pessoas mais leigas, essa é a diferença brutal. Como jogaram numa telinha tão pequena? E ele pegou isso na veia e falou, mano, o jogo é na TV, Marcelo. Deixa eu te mostrar. Quando as pessoas descobrirem o que é TV, isso a gente não tinha combinado. Essa linha de pensamento foi, meu, foi totalmente da cabeça dele. E foi totalmente um negócio ali espontâneo, tá ligado? Que ele soltou. Vocês só combinaram a ideia do conceito da briga. É, da gente tretar. Da gente tretar de que, meu, game mobile não existe. E eu falando que game mobile existe. Por isso que tá o produto aqui, você que não conhece. Por isso que a gente combinou. Mas dele ir pra esse caminho de TV, eu achei fantástico. Achei fantástico. E foi legal pra caralho. E ele foi foda. Ele falou, sabe aquele Hogfone 2 que você me deu? Então, é peso de papel aqui em casa. Nunca joguei. Olha que filho da puta. Eu falei, pô, fantástico, velho. Olha aí. Aí também, Rafinha, você abriu a porteira também. É, mas é legal. É legal, não. Então, você não sabe o que esperar, né? Mas é o tipo de ação que funciona só com ele. Sim. E se você der o telefone na mão dele pra ele falar bem, não funciona. É, não vai soar natural, né? É. Vai ficar um negócio plastificado, tá ligado? Sim. Sim. Então, com ele funciona assim. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto